Olá, bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional. E o tema do nosso curso é o Direito Fundamental à Acessibilidade. Direito Fundamental à Acessibilidade direcionado para a pessoa com deficiência. Na nossa aula de ontem, na nossa primeira aula, nós abordamos a evolução histórica do tratamento da pessoa com deficiência. Como na história da humanidade houve a evolução do tratamento à pessoa portadora de deficiência. Desde os tempos mais remotos, onde havia a exclusão, a eliminação, a segregação ou a superproteção, até o momento do século XX e do século XXI, onde nós temos o interesse de integração da pessoa portadora de deficiência. Na aula de hoje, nós vamos responder a pergunta, acessibilidade a que direitos? Acessibilidade ao que? A que direitos? E no decorrer da nossa aula, nós vamos ter a participação dos alunos. O Luiz, a Ellen e o Davi. Eles vão interagir, vão fazer perguntas, acompanhar. E você também aí pode mandar as suas perguntas para o e-mail. saberdireito.stf.jus.br Envie um e-mail com as perguntas, indique qual é o curso, Direito Fundamental à Acessibilidade, e indique o nome da professora, Karina Jax. Pode participar enviando suas perguntas e a gente vai respondê-las. Se você não tiver sanado as suas dúvidas ao longo da aula, você pode enviar as perguntas para as respostas. O tema da aula de hoje, acessibilidade a que direitos? A pessoa portadora, o portador de deficiência, o portador de necessidades especiais, ou a pessoa com deficiência, tem acessibilidade a que direitos? Para eu responder, para nós respondermos esta questão, nós temos que buscar os direitos no ordenamento jurídico. Para eu justificar a existência de direitos, eu tenho que buscar esses direitos no ordenamento jurídico. E vamos delimitar na aula de hoje os direitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Quando estudamos o ordenamento jurídico brasileiro, é bom, é interessante fazer uma abordagem de como a Constituição brasileira, desde a nossa primeira Constituição Imperial de 1824, como as Constituições brasileiras ao longo da história do direito brasileiro, que é um direito breve, o direito brasileiro é um direito jovem, como foi que a pessoa portadora de deficiência teve a sua proteção? A Constituição de 1824, ela falou do direito à igualdade, influenciado pelos ideais da Revolução Francesa, pelos ideais liberais, pelos ideais das liberdades públicas da Revolução Francesa, mas, simplesmente, falou de igualdade. E a igualdade dita de forma formal, de forma não proativa, ela não consegue atender, alcançar o portador de deficiência. Lembramos que, em 1824, o contexto social, o contexto político, o contexto econômico, não era um cenário, não mostrava um cenário propício para a proteção da pessoa portadora de deficiência. E, ao longo das nossas Constituições brasileiras, o tema deficiente, o tema portador de deficiência, não foi, de forma expressa, reconhecido. Nós tivemos a citação dos inválidos, mas inválido não necessariamente é portador de deficiência. Nós temos a citação do termo desvalidos, mas desvalidos não é necessariamente a pessoa portadora de deficiência. Então, nós tivemos uma simples ignorância formal do direito brasileiro, ao longo das primeiras Constituições brasileiras, onde o direito constitucional brasileiro não reconhecia, o direito constitucional brasileiro, não reconhecia formalmente a pessoa com deficiência. Mas, com a nossa Constituição de 1967, nós tivemos duas emendas. A emenda 1 e a emenda 12, ambas emendas constitucionais à Constituição de 1967, estas emendas passaram a falar especificamente das pessoas portadoras de deficiência. A emenda 1, ela, introduzindo um novo texto à Constituição de 1967, ela diz sobre o direito à educação especial dos excepcionais. Ela fala sobre isso, o direito à educação especial às pessoas excepcionais, aos portadores de deficiência, mas o termo usado foi o termo excepcional. Vamos só fazer aqui uma adequação histórica. Nesse momento, 67, década de 60, havia no Brasil um movimento de proteção da pessoa com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência intelectual, com deficiência mental. O movimento Pestalose, que era um movimento de pedagogos na proteção e na tentativa de estabelecer métodos de educação para as pessoas com deficiência, já havia no Brasil, já existia no Brasil, certo? E a PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, também já existia no Brasil. Esses dois movimentos, o movimento Pestalose, que é o movimento de pedagogos, de pessoas da área da educação, que buscavam estabelecer metodologias de atendimento educacional a essas pessoas, as pessoas com deficiência mental. E a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, que até hoje tem uma atuação significativa na sociedade brasileira, ela também existia. Então, a gente pode perceber que essa introdução do direito à educação especial dos excepcionais por emenda, pela emenda 12, a Constituição de 67, ela demonstra uma adequação ao momento histórico, ao momento social que estávamos passando na época. Numa outra aula, nós vamos abordar as políticas públicas. políticas públicas, vamos introduzir um pouquinho mais de estudo sobre o Pestalose, o movimento Pestalose e o movimento da PAI. Mas, no momento, a gente só adequa historicamente essas emendas à Constituição de 67. Na sequência, a emenda 12 também introduz uma novidade à Constituição de 67. Ela vai introduzir direitos aos portadores de deficiência. Aí o termo portador de deficiência começa a ser usado e é um artigo específico que ele vai listar direitos do portador de deficiência. Direito à educação, repete-se o direito à educação, direito à assistência, direito à assistência médica, direito à inclusão no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação, e direito à acessibilidade. O direito à acessibilidade em logradouros públicos, direito à acessibilidade em órgãos públicos, em prédios públicos. Então, a emenda 12 representa uma preocupação um pouco maior com a pessoa portadora de deficiência. Então, na Constituição de 67, nós temos dois pontos interessantes. A emenda 1, que começa o marco formal histórico de proteção da pessoa com deficiência, usando o termo excepcional, mas protege de forma direcionada a pessoa com deficiência. E a emenda 12, que vai listar num artigo alguns direitos do portador de deficiência. Depois desse momento, nós temos de novo um silêncio constitucional acerca do portador de deficiência, e ele só é de novo visto, só é de novo observado, só é de novo protegido com a Constituição de 88. A Constituição Federal de 1988, promulgada no dia 5 de outubro deste ano, ela traz vários dispositivos sobre a proteção da pessoa portadora de deficiência. O termo usado no texto constitucional de 88, é pessoa portadora de deficiência. Só que a Constituição de 88, ela traz uma curiosidade. Diferente da emenda 12 de 67, ela não trouxe um artigo só, reunindo vários direitos, vários dispositivos de proteção à pessoa com deficiência. Não houve essa reunião desses direitos. Os direitos da pessoa com deficiência, eles foram dispersos em vários artigos da Constituição. Nós temos os doutrinadores tecendo críticas sobre essa abordagem da Constituição. Críticas por quê? A doutrina que critica, ela diz o seguinte, que no momento que a Constituição de 88 dispersou os direitos da pessoa portadora de deficiência, ela não deu uma importância à pessoa portadora de deficiência. A emenda 12, ela reuniu num artigo só. E aí ela concentrou aqueles direitos como direitos, digamos assim, exclusivos do portador de deficiência. Como se o nosso legislador constituinte, na época, respondesse à sociedade assim, estamos protegendo a pessoa portadora de deficiência neste artigo. Este artigo é dedicado à proteção da pessoa portadora de deficiência. Já a Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição vigente, ela não fez isso. Ela repetiu os dispositivos constitucionais da emenda 12 à Constituição de 67, mas ela dispersou e acrescentou outros direitos, mas de forma dispersa. Então, a crítica que se faz a essa dispersão dos dispositivos constitucionais é que eles não representam uma dedicação, um olhar voltado à proteção da pessoa com deficiência. Mas, existe uma outra corrente doutrinária que diz que a intenção do legislador em dispersar esses dispositivos foi justamente mostrar o movimento de integração do deficiente na sociedade. Quando nós abordamos, por exemplo, o artigo 7º, inciso 31 da Constituição Federal, que fala sobre a proibição de discriminação dos portadores de deficiência no tocante a salários e critérios de admissão. Artigo 7º, inciso 31 da Constituição Federal. É proibida a discriminação quanto a salários e critérios de admissão para os portadores de deficiência. Ora, quando a Constituição, para a segunda corrente de doutrinadores, quando a Constituição insere este inciso no artigo 7º, que fala dos direitos sociais do trabalhador, dos trabalhadores urbanos, rurais, dos trabalhadores avulsos, do trabalhador doméstico, o que a Constituição quis? Quis dizer que a pessoa portadora de deficiência é um trabalhador como qualquer outro. Que a pessoa portadora de deficiência pode ser um trabalhador urbano, pode ser um trabalhador rural, pode ser um trabalhador avulso, pode ser um trabalhador doméstico. E assim, acaba, elimina-se aquele movimento de separar o deficiente, colocá-lo numa redoma ou colocá-lo excluído da relação com os outros indivíduos sujeitos de direito. No artigo 37 da Constituição, inciso 8º, o dispositivo do inciso 8º diz que deverá ser reservado um percentual de vagas aos portadores de deficiência, que a lei deverá reservar um percentual de vagas para o ingresso no serviço público via concurso público, desde que, é lógico, a deficiência seja compatível com as atribuições exigidas para o cargo. Desta forma, o constituinte quis incluir o deficiente com outros servidores, junto com outros servidores. Dizer que a pessoa portadora de deficiência que se submete a um concurso público e é aprovado, ele tem tanto direito e tanto dever de ser servidor público integrado com deveres, sim, com obrigações, sim, e com direitos, igualando esse indivíduo com os outros indivíduos não deficientes. Nós preferimos entender que a segunda corrente que alega que a intenção do legislador foi uma boa intenção, foi uma intenção de integrar, nós preferimos seguir, adotar a segunda corrente. Então, a Constituição é merecedora de aplausos, é merecedora de elogios, porque ela traz, sim, os mesmos direitos do portador de deficiência previstos na emenda 12 de 67, mas ela acrescenta outros direitos, certo? E, além de acrescentar, ela mostra que o deficiente, a pessoa portadora de deficiência, ela não é alguém isolado numa redoma ou isolado num artigo. Ela é um ser, um indivíduo sujeito de direitos e participante da sociedade. Além dos dispositivos que falam sobre a integração do portador de deficiência, que a gente vai desenvolver no decorrer da aula de hoje e nas próximas aulas, tem dois artigos interessantes dentro da Constituição de 88, que falam sobre a pessoa portadora de deficiência. O artigo 24, inciso 14, que fala sobre a competência legislativa. Olha só que interessante. A Constituição diz que há uma competência legislativa concorrente para disciplinar sobre a proteção das pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, a Constituição atribui uma obrigação para a União, para Estados e para o Distrito Federal, inicialmente para esses entes federativos. atribui, repetindo, uma obrigação para a União, para os Estados e para o Distrito Federal, legislarem sobre os direitos de proteção da pessoa portadora de deficiência. Então, a Constituição, ela não só disciplina direitos, mas ela determina, ela impõe que os Estados legislem, que a União legisle, que os Estados e o Distrito Federal legislem em prol da proteção da pessoa portadora de deficiência. Já no artigo 23, nós temos a competência administrativa comum, a competência comum. E aí a Constituição, de novo, é inovadora, de novo, ela é abrangente e ela diz o seguinte, que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover a proteção, promover a acessibilidade da pessoa portadora de deficiência. Ou seja, é responsabilidade das esferas federal, estadual, distrital e municipal a proteção da pessoa portadora de deficiência. A Constituição anuncia que a partir de agora, que a partir do dia 5 de outubro de 88, que é o momento em que ela foi promulgada, há uma obrigatoriedade de aplicação dos dispositivos constitucionais, através de normas infraconstitucionais e através de políticas públicas, tanto do executivo, quanto do legislativo e quanto do judiciário. E aí, a gente volta a falar da questão, da importância da acessibilidade aqui. A Constituição integrou, dispersou os artigos de proteção da pessoa portadora de deficiência de forma a incluí-lo dentro, de forma a incluir o portador de deficiência dentro da sociedade. A Constituição também trouxe inovações onde ela praticamente obriga a União, Estado, Distrito Federal e Município a aplicarem uma política de proteção ao deficiente. E assim a gente tem, a partir da Constituição de 88, uma gama de normas federais, especialmente federais e também estaduais, na proteção da pessoa portadora de deficiência. Agora, quais são os princípios que norteiam o direito da pessoa portadora de deficiência? Esse direito à acessibilidade, quais são os princípios que norteiam a Constituição Federal, que norteiam a legislação infraconstitucional na proteção da pessoa portadora de deficiência? Eu destaco para vocês aqui alguns princípios informativos e já adianto que é praticamente impossível esgotar todos esses princípios num curso apenas. Há uma gama de princípios envolvendo os nossos direitos fundamentais, os nossos direitos humanos e que se estendem também à pessoa portadora de deficiência. Mas existem princípios informativos essenciais relacionados à pessoa com deficiência. O primeiro princípio que eu vou abordar com vocês é o princípio da igualdade. Ok? Princípio da igualdade. A Constituição, no artigo 5º, caput do artigo 5º, ela diz assim, todos são iguais perante a lei sem extinção de qualquer natureza. Esse dispositivo, como uma homenagem ao documento francês, impulsionado, influenciado pela Revolução Francesa, ele demonstra, e desde a nossa primeira Constituição Imperial existe essa previsão do direito de igualdade, do princípio de igualdade, ele demonstra a preocupação do Estado em declarar que todos são iguais. Mas será que as pessoas são mesmo todas iguais perante a lei? Quando nós falamos do direito de igualdade, é importante que se faça uma delimitação da igualdade formal, a igualdade prevista na lei, onde o Estado inicialmente declara essa igualdade para todos, mas o Estado social ou o Estado do bem-estar social, que é o Estado, que é o movimento que influencia a Constituição Federal de 88, ele exige, o movimento do Estado do bem-estar social, ele exige que o Estado, no caso nosso, o Estado brasileiro, perceba que há diferença sim entre as pessoas e que havendo diferença entre as pessoas, não basta o Estado apenas declarar direitos de igualdade, não basta o Estado apenas declarar que todos são iguais perante a lei. O Estado, ele precisa interferir nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Esta argumentação da igualdade, que é uma argumentação dos direitos fundamentais de segunda dimensão ou de segunda geração, exigem do Estado não mais aquela posição de Estado liberal, que apenas declara direitos, mas exige do Estado uma posição de Estado social, que é proativo, que interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. Ora, esse trabalho de atuação do Estado na proteção dos grupos menos favorecidos, ele vem se desenvolvendo ao longo da história da humanidade, especialmente, é lógico, com o ideário revolucionário francês. Mas, se grupos sociais passaram a ser protegidos com o direito, com a aplicação do direito de igualdade material, de igualdade real, de igualdade de resultados, porque essa visão do Estado do bem-estar social, ele declara a igualdade, mas ele percebe que a igualdade formal não é suficiente. Então, no momento em que ele percebe que a igualdade formal não é suficiente, que realmente as pessoas não são, não nascem, todos nascem livres e iguais, as pessoas não nascem todas iguais, livres e iguais. No momento em que o Estado percebe diferenças socioeconômicas e culturais, diferenças de ordem em que ele precise interferir, ele sai dessa conduta de Estado apenas liberal, de Estado que apenas declara direitos e passa a ser um Estado social. E passa a ser um Estado que, sim, declara direitos, mas também garante esses direitos através de instrumentos normativos que tratem desigual, sim, as pessoas desiguais e diminuam os abismos sociais, econômicos e culturais que existem, que sempre existiram. Então, quando nós falamos dessa conduta proativa do Estado, do Estado buscar a igualdade, não só a igualdade formal, mas sair da igualdade formal e buscar a igualdade de resultados e buscar a igualdade material, você vê ao longo da história o Estado aplicando o princípio da igualdade e aplicando o princípio da igualdade nas suas duas vertentes, igualdade formal e a igualdade material, igualdade formal e igualdade de resultados. E aí ele vai proteger os grupos, vai proteger o trabalhador, vai proteger aquele indivíduo que precisa de seguridade social, aí vai incluir a mulher no mercado de trabalho, aí vai proteger a criança, o idoso. Então, gradativamente, os grupos sociais vão sendo incluídos no direito de igualdade. E, como eu já havia falado pra vocês na aula passada, o grupo social de pessoas portadoras de deficiência passa a ser, sim, um dos últimos grupos recentemente protegidos. Mas o Estado aplica para a proteção da pessoa portadora de deficiência, ele aplica a igualdade de resultados. Então, quando nós dizemos, quando nós lemos o capítulo do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é necessário se fazer uma interpretação teleológica desse dispositivo. É necessário perceber que, na verdade, todos têm direitos. Eu, que não tenho alguma deficiência aparente, tenho o mesmo direito fundamental que a pessoa que apresenta uma deficiência. A questão é que, pra eu poder exercer um direito, o Estado, muitas vezes, basta ele declarar esse direito. Pra que eu possa exercer um determinado direito, não é necessário que o Estado interfira nas relações sociais, econômicas e culturais, pra me proteger. Mas, no momento em que nós temos uma pessoa que apresenta uma deficiência, que tem o mesmo direito que uma pessoa sem deficiência, é necessário que o Estado interfira, saia da posição de Estado liberal que declara direitos e passe a ser um Estado proativo, social, um Estado do bem-estar social e que proteja, efetivamente, os direitos daquele indivíduo portador de deficiência. Então, os direitos são iguais. A questão é que há uma necessidade de instrumentalizar o exercício do direito pra pessoa portadora de deficiência. Então, a pessoa portadora de deficiência tem direito ao transporte, tem direito ao lazer, assim como a pessoa não portadora de deficiência. Mas, pra uma pessoa portadora de deficiência ir a uma praia, que é um lazer gratuito, que é um lazer barato, ela precisa de transporte. Ela precisa encontrar transporte acessível pra que ela possa exercer um direito básico, que as pessoas com deficiência não têm dificuldade ou não têm esta limitação. Então, quando falamos do princípio da igualdade aplicado à pessoa portadora de deficiência, é essencial a análise de que o princípio da igualdade, ele deve ser visto na igualdade formal, mas principalmente na igualdade material, principalmente na igualdade de resultados. Porque só assim nós vamos ter a inclusão, a acessibilidade pra incluir essa pessoa portadora de deficiência, ok? O segundo princípio que nós vamos abordar aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio importantíssimo dentro do contexto jurídico brasileiro. Dignidade da pessoa humana é um fundamento previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, artigo 1º, inciso 3, onde é previsto como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Olha só que interessante. A Constituição, no artigo 1º, ela traz os fundamentos. Ela anuncia que nós somos uma república, ela anuncia que nós somos uma federação, a República Federativa do Brasil, que é formada pela União Indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal, ela traz fundamentos básicos do nosso Estado brasileiro e ela diz, entre os fundamentos, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é um fundamento que traz todo o arcabouço de outros princípios, de outros direitos dentro do seu contexto. Se eu perguntar a cada um de vocês, por exemplo, se eu perguntar a quem está nos acompanhando o que é dignidade da pessoa humana, cada um pode ter uma resposta diferente. Dignidade da pessoa humana. Será que dignidade da pessoa humana é ter direito à educação? Será que dignidade da pessoa humana é ter liberdade de expressão? Será que dignidade da pessoa humana é ter direito de voto? E aí eu pergunto, será que a pessoa portadora de deficiência tem direito de expressar a sua vontade política? Tem direito de expressar o seu pensamento? Tem direito à educação? Ele tem, gente. Ele tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Mas, se ele não tiver a educação suficiente, acessível, para que ele possa expressar o seu pensamento, como ele vai expressá-lo? Se ele não tiver uma urna eletrônica com leitura em braile, se ele não tiver uma urna eletrônica no andar acessível, ou num andar em que tem um elevador, e um elevador com uma largura que caiba a uma cadeira de rodas. Como é que ele vai chegar à sua urna? Como é que ele vai chegar à sua sessão? Como é que ele vai chegar na sua zona eleitoral e sua sessão? E vai expressar a sua vontade política? Então, percebam que a dignidade da pessoa humana é um princípio vasto, é um princípio amplo, que pode ser aplicado em qualquer dispositivo da Constituição, em qualquer dispositivo infraconstitucional. A dignidade da pessoa humana é um princípio que é muito utilizado pelo nosso Poder Judiciário brasileiro, especialmente os tribunais superiores, especialmente, sim, o Supremo Tribunal Federal, na interpretação do caso concreto e na aplicação do direito, e também na aplicação do direito da pessoa portadora de deficiência. Há uma necessidade de se aplicar o princípio da dignidade humana na elaboração das leis, na elaboração das políticas públicas, na conscientização da pessoa humana, na conscientização da sociedade quanto à pessoa humana. É necessário que a sociedade perceba que um portador de deficiência não acha digno pedir uma ajuda para subir uma escada. Não é digno, gente, alguém ser levado numa cadeira de rodas para subir uma escadaria porque ele não consegue chegar a uma biblioteca, porque ele não consegue chegar à sala onde está a urna eletrônica onde ele pretende votar. Isso é indigno, isso é desrespeitoso, isso é constrangedor. O portador de deficiência, ele quer ser alguém do cotidiano, ele não quer ser percebido, ele quer circular pelos ambientes com uma pessoa qualquer. Então, dar condições de acessibilidade a esse indivíduo através de leis, através de políticas públicas, através de decisões judiciais, sim, onde os casos concretos são levados à baila do judiciário para que ele se manifeste. Há uma necessidade de aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana em todos esses momentos para que haja uma inclusão digna do portador de deficiência, porque inclusão digna é que ele participe, é que ele tenha autonomia. Inclusão digna não é incluir, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual no ambiente escolar e excluí-lo na escola, ok? Quando você fala desse ambiente escolar, é necessário que ele esteja no ambiente escolar, mas que ele tenha uma participação, que ele tenha um reforço alternativo para que ele, de alguma forma, acompanhe e acompanhe o movimento daquele grupo social. Um outro princípio que nós vamos adotar é o princípio da cidadania. O princípio da cidadania também, assim como o princípio da dignidade humana, encontra-se no artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição, inciso 2, traz, são fundamentos da República Federativa do Brasil, a cidadania. O que é a cidadania? Ao estudar o princípio da cidadania, nós temos dois aspectos da cidadania. O primeiro deles é a cidadania no sentido estrito da palavra, que seria o direito a exercer a vida política. O direito de votar, o direito de participar de plebiscito, o direito de participar de referendo, o direito de iniciativa popular, especialmente a iniciativa popular de lei, o direito de ajuizar a ação popular, o direito de elegibilidade, o direito de se candidatar a um cargo público eletivo. Ora, o portador de deficiência, ele tem direito à cidadania no sentido estrito da palavra. Ele tem direito, sim, de participar da vida política do país. Eu, agora há pouco, usei um exemplo, dentro do direito de dignidade, que a pessoa portadora de deficiência tem direito de voto, tem direito de participar da vida política do país, e tem direito, sim, de se candidatar a um cargo público eletivo. Se ele preencher os requisitos constitucionais do artigo 14 da Constituição, e os requisitos previstos na legislação eleitoral, é adequado que este indivíduo participe, sim, como candidato, se ofereça para o voto popular, para que ele seja escolhido como representante da população. Lembrando que a população brasileira, censo do IBGE, censo do ano de 2010, a população brasileira de pessoas que apresentam deficiência, alguma deficiência, é de mais de 45 milhões de pessoas no Brasil. Para ser exato, o IBGE divulgou 45 milhões e 600 mil pessoas que apresentam ou uma deficiência, ou apresentam deficiências múltiplas. Então, gente, é uma minoria significativa da população. É uma minoria significativa da população brasileira, que merece, sim, participar da escolha política, e merece, sim, ter seus representantes, votar e ter a possibilidade de ser também um representante político. Só para estabelecer dados, no âmbito mundial, a ONU tem um número de 650 milhões de pessoas portadoras de deficiência. Então, no mundo, 650 milhões. No Brasil, 45 milhões e 600 mil pessoas que são portadoras de deficiência e têm direito à cidadania. Agora, cidadania não é só no aspecto estrito da palavra. Cidadania também pode ser vista no aspecto amplo da palavra. E a corrente dos autores de direito constitucional que exploram o princípio da cidadania, e esse princípio explorado pode ser aplicado também ao portador de deficiência, preferem usar a cidadania no sentido amplo da palavra. O que é a cidadania no sentido amplo da palavra? É exercer direitos políticos? É, mas é exercer também outros direitos. Direito à educação, direito ao trabalho, direito à inclusão social, direito à cultura, direito ao lazer. O cidadão é cidadão, independentemente dele se locomover através de uma cadeira de rodas, ele é cidadão independentemente se ele consegue verbalizar ou se ele se comunica de outra forma. E o direito de cidadania, no sentido amplo da palavra, é o princípio que melhor se adequa à proteção dos direitos da pessoa portadora de deficiência. Um outro princípio que nós vamos adotar aqui, que nós vamos abordar como princípio informativo, é o direito à liberdade. Liberdade de locomoção é a primeira coisa que se pensa quando se fala de princípio da liberdade, certo? Mas, na verdade, o princípio da liberdade, ele é um princípio um pouco mais abstrato. Quando se fala do princípio da liberdade, o que é liberdade? É fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, certo? E não ser proibido de fazer nada, a não ser que haja o constrangimento, que haja a proibição legal. No momento que eu sou proibida de fazer aquilo que a lei não proíbe, eu estou sendo constrangida ilegalmente. Eu estou sendo proibida ilegalmente. No momento que eu sou obrigada a fazer aquilo que a lei não obriga, eu também estou sendo constrangida. Então, regra geral, eu tenho a liberdade de fazer dentro do ordenamento jurídico, dentro do que a lei permite, de fazer livremente, tomar livremente as minhas decisões. E aí, dentro de liberdade, eu posso listar alguns direitos de liberdade que adotam, que exploram o princípio da liberdade. Se liberdade de locomoção, todos aqueles, claro, que não estão sujeitos a uma prisão legal, têm liberdade de locomoção. E para o portador de deficiência, essa regra não muda. A diferença é que, para o portador de deficiência exercer a liberdade de locomoção, que a maioria das pessoas exerce, sem que o Estado tenha grande interferência, é necessário que o Estado interfira. É necessário que nós tenhamos acessibilidade, aí sim, acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade arquitetônica é o instrumento utilizado para que o portador de deficiência tenha direito à liberdade de locomoção. E esta liberdade arquitetônica inclui também o direito de acesso aos transportes. É necessário que se projete veículos, principalmente de transportes públicos, que permitam ao portador de deficiência se locomover sem o constrangimento. Se locomover de forma digna, se locomover de forma igual às outras pessoas não portadoras de deficiência, se locomover como um cidadão. Então, se você percebe, todos os princípios que até agora eu abordei, eles se relacionam. Então, na hora que eu penso em liberdade de locomoção, eu penso em acessibilidade arquitetônica. Mas quando eu falo, por exemplo, da liberdade de expressão de pensamento, da liberdade de expressão política, da liberdade de expressão artística, porque a pessoa portadora de deficiência também pode ter uma liberdade de expressão artística, ok? Liberdade de informação, liberdade de imprensa e outras liberdades, eu preciso que o Estado faça a acessibilidade de informação, a acessibilidade social, a acessibilidade educacional. Então, enquanto para que o indivíduo portador de deficiência, para que ele exerça o direito de locomoção, ele precisa de acessibilidade arquitetônica, é necessário instrumentalizar a liberdade de locomoção com acessibilidade arquitetônica? Para ele, por exemplo, exercer a liberdade de expressão de pensamento, é necessário que se dê acesso a ele à educação. Porque a pessoa portadora de deficiência, por exemplo, na fala, ela pensa, ela pensa, ela tem uma opinião, mas como ela vai expressar essa opinião se ela não consegue mecanismos de expressar essa opinião? Ela tem que poder falar, nem que ela não fale verbalizando. Existem meios, existem estudos sobre o tema, nós temos a legislação que estabelece a linguagem Libras, a linguagem brasileira de sinais, que a gente chama de Libras, ok? Mas existem outras formas de verbalização. Às vezes a pessoa tem uma deficiência intelectual e que ela não consegue desenvolver a linguagem Libras, mas existem outros tipos de linguagem. Então é necessário que ela tenha um estímulo, que ela tenha uma educação, que ela tenha um atendimento para que ela possa expressar o seu pensamento. Que não seja limitado a ela o direito de expressar o que ela pensa. Que não seja limitado a uma pessoa, por exemplo, que tem uma limitação física, o direito de ter a sua arte. O indivíduo pode ter um talento no desenho, ele pode ter um talento na pintura, na escultura, mas ele só tem um braço. Ele não tem nenhum braço, certo? Então, como ele vai divulgar esse talento? Como ele vai expressar essa arte? Se ele é excluído pela sociedade, se ele é excluído pela família. Então, quando falamos do direito à liberdade, é necessário que ele seja incluído num grupo social, que ele seja incluído educacionalmente, para que ele possa expressar essa sua arte. Ok? Agora, o outro princípio informativo importantíssimo para a proteção dos direitos da pessoa com deficiência é o princípio do não retrocesso social. O princípio do não retrocesso social é um princípio muito discutido no âmbito de políticas públicas, no âmbito do poder judiciário. A gente tem como defensores, entre os defensores do princípio do não retrocesso social, canotilho. E aí, a gente tem a seguinte argumentação. O princípio do não retrocesso social é aquele princípio que diz que a evolução a que chegou, a proteção da pessoa portadora de deficiência, ela não pode retroceder. No momento em que nós temos a aprovação de uma nova lei protetiva à pessoa portadora de deficiência, essa nova lei, ela não pode retroceder em direitos, ela não pode voltar a uma diminuição dos direitos da pessoa portadora de deficiência. É necessário que nós tenhamos um processo evolutivo na proteção da pessoa portadora de deficiência. E em nenhum momento é permitido, segundo o princípio do não retrocesso social, o retorno às situações de segregação, o retorno às situações de eliminação, o retorno às situações em que a pessoa portadora de deficiência não era sujeito de direitos. Além do princípio do não retrocesso social, nós temos o princípio da reserva do possível. Esses dois princípios estão comumente associados nas decisões judiciais. É muito comum a gente ter a argumentação desses dois princípios. O princípio do não retrocesso social e o princípio da reserva do possível. O que é que fala o princípio da reserva do possível? O princípio da reserva do possível, ele estabelece que é permitido, é possível exigir do Estado, certo? Uma atuação proativa de defesa das pessoas portadoras de deficiência na medida do possível. Mas o que é que é essa medida do possível? É na medida do razoavelmente possível. O princípio da reserva do possível quer dizer que eu não posso, por exemplo, criando aqui um exemplo hipotético, exigir do poder público que ele tenha uma estação de metrô com elevadores e acessibilidade ao portador de deficiência a cada esquina. Há uma necessidade de se pensar na coletividade, de se pensar na previsão orçamentária sim, e que a exigência que eu faça para o Estado, a exigência que se faz para o Estado, seja através de uma lei, seja através de uma política pública, seja dentro dos limites do que é razoavelmente possível. A questão é que no direito brasileiro, nas argumentações, não nas decisões judiciais, nas argumentações que se tem, é que o princípio da reserva do possível acabou se resumindo ao princípio do financeiramente possível. Toda vez que se tem uma discussão sobre a questão de políticas públicas que amparam a proteção da pessoa portadora de deficiência, há a argumentação de que não há orçamento suficiente, de que não há recursos suficientes. É verdade. Os recursos são insuficientes. Os recursos são poucos em relação à demanda, à necessidade de proteção ao deficiente. Mas não se pode alegar o princípio, não se pode deturpar o princípio da reserva do possível e transformá-lo em princípio do financeiramente possível, da reserva do financeiramente possível. Até porque a destinação dos recursos, ela depende de uma vontade política. Ela depende de uma conveniência do gestor público dentro dos limites legais, é lógico, mas ela depende de uma discricionariedade do Estado em estabelecer quais são as políticas que terão maior recurso ou maior dedicação. Então, é necessário que se faça essa abordagem de que o princípio da reserva do possível não pode se reduzir ao princípio da reserva do financeiramente possível. E é o que o Supremo Tribunal Federal e os nossos tribunais superiores também, STJ e Supremo Tribunal Federal, vêm decidindo. Que não se pode alegar o princípio da reserva do financeiramente possível para deixar de atender aos direitos básicos das pessoas portadoras de deficiência. Um outro princípio que é importante observar é o princípio da especificação ou especificidade. O princípio da especificação é um princípio muito simples. Recentemente, uma corrente doutrinária, e Bobbio argumenta sobre essa corrente doutrinária, ela defende que nós passemos a olhar as pessoas em relação às suas especificidades. Então, olhar não o gênero humano, mas olhar a pessoa nas suas especificidades. Como assim olhar as pessoas nas suas especificidades? Existe o ser humano, mas existe a mulher e o homem. Existe o ser humano, mas existe o idoso, a criança, o jovem, o adulto. Existe o ser humano, mas existe o portador de deficiência e a pessoa que não apresenta nenhuma deficiência. Então, no momento da elaboração das normas, no momento da aplicação das políticas públicas, do planejamento econômico, social, é necessário especificar quem é, quem são esses que compõem o gênero humano e olhar as necessidades para que se implantem os direitos da pessoa portadora de deficiência voltado para ela, e não um direito genérico em que ela seja excluída. Ok? Aqui, nós concluímos os nossos princípios informativos e passemos agora para os nossos alunos, para a gente ter uma interatividade, quais são as dúvidas que eles apresentam em função dessas argumentações que nós fizemos na segunda aula. Professora, como é aplicado o princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao direito de acessibilidade do portador de deficiência? O princípio da dignidade da pessoa humana em relação à pessoa portadora de deficiência, ele deve buscar objetivar o atendimento à dignidade do portador de deficiência. O portador de deficiência, ele precisa de acessibilidade. Então, acessibilidade para ele, com dignidade da pessoa humana, é dar a ele condições de se locomover, falando da acessibilidade arquitetônica, é se locomover sem ser de forma constrangedora. Quando, por exemplo, um portador de deficiência, um cadeirante, vou usar o termo cadeirante, vai buscar se transportar num ônibus, e aquele ônibus não estaciona de maneira correta, e aquele ônibus não tem um elevador funcionando, e aquela pessoa fica exposta ali ao constrangimento, fica exposta e dependendo da ajuda das pessoas, onde está a dignidade da pessoa humana? Ninguém quer passar por esse constrangimento. A lei, quando disciplinou o direito de acessibilidade para a pessoa portadora de deficiência, ela pensou no princípio da dignidade da pessoa humana. O legislador pensou e aplicou, sim, esse princípio. Então, há, sim, uma relação muito íntima entre o princípio da dignidade humana e o direito da acessibilidade. Que a acessibilidade seja de forma a dar condições dignas, a dar condições de respeito à pessoa portadora de deficiência. O portador de deficiência, ele não pode ser um prisioneiro dentro da sua casa. Ele tem o direito de circular pelas ruas, ele tem o direito de se relacionar com as pessoas. Mas essa acessibilidade ao mundo tem que ser uma acessibilidade digna. Ok? Eu gostaria de saber se existe uma diferença entre os termos conceituais. Pessoa portadora de deficiência, pessoa deficiente e pessoa com necessidades especiais. Esses termos, eles vêm sendo utilizados de forma alternada. Na verdade, a gente tem uma breve evolução desses direitos. A gente tem, lá no passado, o excepcional. A gente tem, no meio não jurídico, a expressão portador de necessidade especial. E algumas leis usam essa expressão, portador de necessidade especial. A gente tem a pessoa portadora de deficiência. E, ultimamente, as políticas públicas, a própria Convenção para a Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, usa a expressão com deficiência. Então, qual é a preocupação? Há um melindre, há um cuidado muito grande da sociedade, da comunidade acadêmica, da comunidade científica, em tratar a pessoa com deficiência. No passado, termos pejorativos eram muito comuns. E esses termos pejorativos, eles acabavam por ofender mais ainda a pessoa com deficiência. Todos nós conhecemos termos pejorativos para se referir ao deficiente. Se o termo não era pejorativo para ofender, para excluir, o termo tinha uma conotação de pena, de dó daquela pessoa que é deficiente. O portador de deficiência não quer ser alguém digno de pena. O portador de deficiência quer ser alguém digno de direitos. Então, no momento em que as normas mudaram os termos, o legislador, os doutrinadores mudam os termos, o objetivo é tentar retirar a carga pejorativa do termo pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência. Mas, indiferentemente do termo a ser usado, o objetivo da legislação hoje é incluí-lo. As políticas públicas hoje orientam que, se você quiser se referir a uma pessoa com deficiência, uma pessoa portadora de deficiência, você pode, por exemplo, perguntar qual é a deficiência que ela tem e deixar ela te responder. Porque se ela te responder, eu sou cego, ela quer ser chamada de cego. E ter um convívio natural, um contato natural com essa pessoa, para que ela se sinta confortável, para que ela se sinta incluída, para que ela tenha a sua dignidade da pessoa humana respeitada. Na aula de hoje, nós trabalhamos, tentamos responder, analisando os princípios informativos do direito da pessoa com deficiência, tentamos responder a pergunta, direitos, acessibilidade a que direitos? Que direitos essa pessoa portadora de deficiência tem? Falamos desses direitos, na evolução desses direitos dentro da Constituição, falamos dos princípios informativos, do princípio da dignidade da pessoa humana, falamos do princípio do não retrocesso social, que é um princípio importantíssimo na aplicação das políticas públicas, falamos do princípio da especificação, onde é necessário olhar os detalhes, as especificidades desse indivíduo, falamos do direito à igualdade, do direito à cidadania, como princípios que norteiam o Estado e que devem nortear a sociedade na proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Se você quiser enviar perguntas, envie para o e-mail saberdireito.stf.jus.br E, querendo rever as nossas aulas, acesse www.youtube.com.br e assista também outros programas da família Saber Direito, acessando www.youtube.com.br e www.youtube.com.br Saber Direito, debate Eu espero você amanhã para a nossa terceira aula sobre o tema Direito Fundamental à Acessibilidade 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 Direito Fundamental à Acessibilidade